E agora deixa eu fazer aqui um esclarecimento, ontem o JH noticiou que durante o evento Brasil vencendo a Covid, nem o presidente Jair Bolsonaro, nem nenhuma autoridade do governo prestou solidariedade às vítimas. Mas uma médica da Bahia, a doutora Raíssa Soares, que não faz parte do governo, pediu um minuto de silêncio e o pedido foi respeitado por todos os presentes, inclusive pelo presidente. Fica aqui o esclarecimento.